Olá amigos e amigas que gostam de cerveja, o programa sobre cerveja com o professor César Peixoto está aqui em Niterói, na Heitor Carrilho 250, Ponta da Areia, onde a galera fez um polio cervejeiro sensacional a gente vai bater um papo com o pessoal da Dead Dog, mas não são as únicas opções cervejeiras aqui do nosso Heitor Carrilho 250 em Niterói temos aqui a galera da Invocada está aqui o pessoal da Invocada, uma das opções cervejeiras aqui na Heitor Carrilho 250 em Niterói temos opções gastronômicas também, além das nossas cervejas artesanais o pessoal da Dead Dog está fazendo uma ressaca de St. Patrick's Day então está aqui a galera da Dead Dog daqui a pouco a gente vai fazer uma degustação com o pessoal da Dead Dog tem bastante gente aqui com a gente temos aqui as opções gastronômicas do Ducas o Ducas ele tem Fish and Chips, a mais britânica das opções de tiragosto o Fish and Chips do Ducas, além de batata frita, frango crocante tem o pessoal do Victorian, o pessoal do Victorian com hambúrgueres e cortes de carne como costela e bife ancho está aqui o pessoal do Victorian e fechando as opções aqui da Heitor Carrilho 250 a galera do Brew Lab o pessoal do Brew Lab com suas cervejas artesanais então daqui a pouco vamos bater um papo com o pessoal da Dead Dog e fazer uma degustação de cerveja um abraço